Estamos de volta no YouTube com Política para o Bem. Eu sou Dalmo Oliveira, coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. E então, pessoal, dois assuntos bastante polêmicos, importantes, que ocorreram nos últimos dias aqui no Brasil. O primeiro deles é essa caravana do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que está finalizando essa caravana da cidadania pela região sul e enfrentou uma barra pesada, viu? Lá no Rio Grande do Sul, também no interior do Paraná e até em Santa Catarina. Os três estados do sul do Brasil, aí os fazendeiros principalmente, os fazendeiros principalmente se mobilizaram para tentar barrar ou fazer um certo terrorismo com a presença do Luiz Inácio da Silva nos estados do sul. Houve até quebra-quebra, tentativa de apedrejamento. E as milícias aí rurais, a lei do sul, principalmente no Rio Grande do Sul, Bagé, naquela região de Bagé, os fazendeiros armados tentando intimidar a passagem da caravana do presidente Lula lá no Rio Grande do Sul, certo? É lamentável que a gente volte a uma situação em que no país, no Brasil, a gente não tenha mais nem sequer liberdade de ir e vir, né? É isso que eles estão tentando impedir nessa caravana, nesse atentado aí contra a caravana do presidente Lula nos estados do sul do país. Totalmente lamentável esse episódio lá no Rio Grande do Sul. De qualquer forma, a Lula continua avançando, né? Esperando a definição ainda daquele julgamento no Supremo Tribunal Federal que deverá ser finalizado aí no próximo dia 4 de abril. Mas, enquanto isso, o presidente Lula vai trabalhando a sua candidatura, seus apoios e, quem sabe, até construindo uma estrada aí para que a esquerda brasileira consiga, mais uma vez, disputar bem as eleições presidenciais esse ano. O outro fato dessa semana, desses últimos dias, foi o lançamento aí da série, né? Na Netflix, aí, o Mecanismo, uma série aí que trabalha essa questão da Operação Lava Jato com o ator Celto Melo e a direção do José Padilha. Essa série na Netflix está causando uma série de controvérsias haja vista que os primeiros episódios aí da série já mostram que o trabalho de reportagem para a série ele sofreu algumas distorções, usando, inclusive, informações inverídicas, trocando aí discurso de personagens, né? Colocando, inclusive, palavras que não eram, discurso que não era de Luiz Inácio Lula da Silva, no personagem de Lula, aí, nessa minissérie. O Mecanismo é mais uma tentativa aí de distorção dessa realidade brasileira que a gente está vivendo com toda essa investida, né? Primeiro de Laufer, a guerra das leis contra a candidatura do PT e agora investindo mais pesado aí na comunicação, no cinema, né? Sétima Arte também sendo utilizada para detonar, distorcer, né? Essa história da Lava Jato, principalmente, o envolvimento dos membros do partido, dos trabalhadores. Me parece que é uma série, eu não assisti nenhum episódio ainda, mas, pelo que tem se comentado, é uma série encomendada aí, ninguém sabe por quem, para detonar aí, distorcer ainda mais o que aconteceu nessa operação Lava Jato, que é muito questionada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das provas materiais. E aí, a Netflix investindo nessa minissérie com o José Padilha. José Padilha, aquele cara que fez o filme sobre a corrupção na polícia no Rio de Janeiro, né? Tropa de Elite, agora ele volta com essa minissérie aí. José Padilha, que está radicado nos Estados Unidos, está, né? A meta dele é ser um grande cineasta estadunidense. Fique atento, porque tudo indica, você que curte Netflix, as séries do Netflix, essa é mais uma investida aí dos inimigos, dos opositores do PT e de Luiz Inácio Lula da Silva, para manchar a imagem, a história recente aí nessa questão da Operação Lava Jato. É isso aí, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Política para o Bem. Eu sou Dalmo Oliveira, estamos juntos aí na caminhada em defesa da cidadania. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.